Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1764 de hoje, domingo 23 de outubro de 2011, vamos às manchetes. Densionistas sob risco de receber cada vez menos. Descaso em 12 postos de saúde, paciente espera até 6 meses para tratar do coração. Flá quer cozinhar o peixe, as notícias estão na seção ataque. Na revista já é exclusivo. 10 lições para ter o corpão de Claudio Lente. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Golfo Chico e com uma notícia do site ProtejaTeusVis.org. Aniversário dos supermercados Guanabara. Sorteio de um carro toda semana. E concorra a prêmios de 150 mil reais em bar de ouro e compre sua casa nova. E o Jornal André Amorim, essa, agora. Estas e outras notícias de você vai saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Uma formiga perguntou a outra. Oi? Qual é o seu nome? For. For de quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota de quê? Ota formiga. As notícias, por favor. Quinta que erra. Campo Rio, AJS. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X de notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Descaso em 12 postos de saúde. Paciente esperta a 6 meses para tratar do coração. Bits do dia. Reportagem de O Dia comprovou. A demora por consulta em 7 especialidades é grande nas unidades de saúde do dia. Médicos afirmam que tempo de espera agrava doenças e pode levar à morte. Detalhes nas páginas 12 e 13 do dia. Pensionistas sob risco de receber cada vez menos. Redução de até 70% da pensão de viúvas sem filhos menores está em estudo. Detalhes na página 30 do dia. Na página 39, na coluna de Zíbia Gasparetto, ajuda do além. Espírito faz contato em cabeleireiro e tranquiliza a mulher se ir operar. Na coluna do Padre Regional do Manzote, na página 40, palavras de Deus. Relacionamentos amorosos devem ser fundamentados apenas na verdade. Na coluna Tempo de Mulher, de Ana Paula Padrão, na lista da Record. Mulher Real, dá para ser equilibrada comendo alface o dia inteiro. O modelito pele e osso, cansou. Detalhes nas páginas 70 e 71 de dia. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, o golpe do silicone deixa mais de 90 mulheres sem plástica, mesmo após pagar a cirurgia. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, o jogador Emerson Sheik comprou dois veículos e o motor da Máfia dos Capães. No caderno de imóveis do dia, imobiliários vão dar até carro para quem comprar apartamento. No caderno ataque, ou melhor, na sessão ataque, entre as páginas 46 e 51, Fla quer cozinhar o peixe. Sem Ronaldinho e Thiago Neves, David é a esperança de gol do rubro-negro. Vasco encara o Bahia e pode ser líder, de novo. E mais, ainda na sessão ataque, Flu perde em casa para o Galo e Fogão é derrotado pelo Havaí. Na revista, já é exclusivo. 10 mil sonhos para ter o corpão de Cláudia Leite. Cantora revela a revista, já é, sua rotina de exercícios e dá dicas de alimentação para ficar linda e em forma. Ainda na revista, já é, Grazi e Cauã. Para os astros, modo de criar filho vai causar discórdia. E mais, ainda na já é, Mateu e Juliana de Doni. Desculpa, Bruno Mazeu e Juliana de Doni. Céu aponta a atração sexual, ciúme e posse. Ainda na revista, já é, Renata Molinaro, a nova musa do Caldeão do Hulk. E agora, as notícias do site ProtejaSofis.org Muito bem, muito bem, muito bem. Estou acompanhando ao vivo o Teleton. Ao vivo, quer dizer, no momento, né? Já são 25 minutos no dia, menos 25. Bom, já está aparecendo 6 milhões de reais. Foi o que o Hipercard deu. E, e, vim, deu mais de 26, quase 27 milhões de reais. Ultrapassou a meta do Teleton. O Teleton, é, a meta do Teleton para este ano era de 24 milhões de reais, né? Pois é, o Hipercard doou 6 milhões de reais e acabou ultrapassando a meta de 24 mil. Foi quase 27 milhões de reais. Com 6 milhões, 800 mil, um pouco mais de 800 mil, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Teleton deve construir ou mais um hospital ou fazer a manutenção, né? Muito bem, valeu a você que ligou e participou do Teleton, né? Eu contribuí com 5 reais, ligando para o 0500, 12345, 05. Agora, se você quiser contribuar com 10 reais, 0800, 12345, 10. Ou então, 15 reais, 12345, 15. 0500, esqueci, 0500. 0500, 12345, 05, 5 reais. 0500, 12345, 10. 10 reais, 0500, 12345, 15, 15 reais. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, a notícia do proteja-teus-fils.org. Bolívia destapa casos de abusos sexuais do sacerdote Eduardo Revich. O arcibispo de Sucre, na Bolívia, informou que o padre Eduardo Revich havia abusado de uns 40 menores em um internato da população de San Miguel de Icla. Sabe-se que o padre se encontra em suspensos em suas atividades sacerdotais, enquanto avança a investigação. O padre se encontra em detenção dentro de uma casa parroquial na província de Sudáñez, em Chuquisaca. O Ministério Público solicitou 25 anos de prisão para o abusado. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Aliás, duas unidades do Teleton da ACD serão construídas. Uma em Vitória, no Espírito Santo, e outra em Campina Grande, na Paraíba. Aliás, a minha mãe e minha avó materna nasceram na Paraíba, né? Lá pelo interior da Paraíba. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, a notícia do site Ofuxi. Vamos lá? Ronaldo, dia no Twitter, que já doou para o Teleton. O ex-jogador afirmou que fez 20 ligações. Ronaldo já fez sua doação para o Teleton 2011, que é transmitido ao vivo pelo SBT, desde a noite da sexta-feira, dia 21. Na tarde de ontem, sábado, dia 22, o ex-jogador contou no Twitter, que já fez 20 ligações para ajudar a campanha. Ao ser informado por uma seguidora que o presidente do Corinthians, Andrés Sánchez, tinha convocado o craque para doar, Ronaldo revelou que já fez sua parte. Arroba, Daniex, arroba, claro, Ronaldo. O presidente Lutimão esteve ao vivo falando para você doar. Falou isso? Mas eu liguei 20 vezes doando. Ele escreveu, né? Escreveu o Ronaldo. O Teleton 2011 tem como meta arrecadar 24 milhões de reais para a construção de mais uma unidade da instituição. Até o momento, a campanha já arrecadou um pouco mais de 3 milhões. Bom, já ultrapassou os 24 milhões. Agora, tem quase 27 milhões de reais. E, repetindo, para o ano que vem, duas, isso mesmo, duas instituições, ou melhor, dois prédios da ACD serão construídos, né? Ou prédios de construção, né? Uma em Campina Grande, na Paraíba, e outra criou em Vitória, no Espírito Santo. É isso aí. Valeu, Brasil! Doe mesmo para a ACD. Porque a ACD merece e os pacientes agradecem. Certo? É isso aí. E agora, a última do jornal Amorim. E a última do jornal Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Ah, então, confirmado. Vai ser em Vitória, no Espírito Santo, e vai ser em Campina Grande, na Paraíba, as duas unidades da ACD, do Interacord. Ok? Muito bem. Muito obrigado. Ah! A última do jornal Amorim, também está no Fuxico. O site é o Fuxico. Sexy divulga a capa com dança em Nova Faustão. Carol Nakamura é a capa e o recheio da edição de aniversário da revista Sexy. A revista Sexy divulgou, nesta sexta-feira de 21, a capa da edição de aniversário de 2019 da publicação, com Carol Nakamura. Na foto, a assistente de palco do Doutor Ivan Faustão, da Globo, aparece em um cenário paradisíaco, abraçada a um chapéu mexicano. A japa não teve problemas em tirar a roupa pela primeira vez, e adorou o resultado final. Senti um pouco de medo, já que foi a primeira vez. Assim que cheguei, porém, adorei. Ao conhecer a equipe, tudo ficou mais fácil. Adorei. O ensaio foi realizado nas praias paradisíacas de Cancun, no México, no final de setembro. A revista chegará às bancas no dia 27 de outubro. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Molinha, edição 1764 de hoje. Domingo, 23 de outubro de 2011, fica por aqui. Um super beijo pra vocês, um forte abraço e até amanhã, se o Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal e pessoal. A cobertura hoje ele tá contigo, hein? Assim é, Ava Pai. Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.